Esta conferência será gravada agora. Declaro aberta a sessão. Tanto boas-vindas também à conselheira Rosa, que acaba de entrar nessa sessão. Solicito a comissão do plenário para a leitura da data da sessão anterior. Doutora Adriana, nós não estamos conseguindo ouvi-la. Pelo menos eu não estou conseguindo ouvi-la. Vossas excelências estão ouvindo? Também não estou ouvindo, senhor presidente. Parece que ela está mudando. Obrigada. Obrigada. Ata da vigésima sessão ordinária aos 15 dias do mês de junho do ano de 2021. Ata da vigésima sessão ordinária aos 15 dias do mês de junho do ano de 2021. Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2021, foi realizada a sessão plenária desta corte na forma online, por videoconferência, sob a presidência do senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, no exercício da presidência, onde reuniram os senhores conselheiros. Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheira substituto Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contos esteve presente e representado pela doutora procuradora, Estela de Barros Lima Melo Cavalcanto. Havendo o número do pai da liberal, o excelentíssimo senhor presidente em exercício declarou em nome de Deus aberto a sessão, só estando a leitura da data da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito e a senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque solicitaram a intenção de pauta. O excelentíssimo senhor presidente em exercício facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 7038-2017, consulta aprovada acordo 29. Relatora conselheira substituto Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 17145-2014, Recursos de Reconsideração, aprovado acordo 30. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 10481-2017, TC 11214-2017, TC 10890-2017, TC 10891-2017, TC 10884-2017, TC 10885-2017, TC 10888-2017. Todos esses processos citados acima são representações formuladas pelo Fórum de Combate à Corvisão de Alagoas e tem o mesmo objeto. A senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque trouxe a questão de ordem, onde ficou deliberado por todo o pleno que devem ser encaminhados ao gabinete do senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Sérgio Calheiros, que abriu a divergência e foi o vencedor da análise e apreciação desses processos para a elaboração do aporte. Relator conselheiro Anselmo Roberto Almeida Brito, TC 4138-2008, Prestação de Contas de Governo. Solistado vista pela senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 7717-2006, e TC 2465-2016, adiados para a próxima sessão. Não tendo mais processo a relatar, o excelentíssimo anuncio ao presidente em exercício com a tua palavra, não vendo quem quiser se fazer uso, em nome de Deus, encerro a sessão, com vacanço para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata? Encerro a sessão, submeto a votação. Os conselheiros e conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Excelência, eu estou de acordo. Aprovada, ata. No expediente, concedo a palavra a vossas excelências. Entendo que ele era aquele a fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, a conselheira Rosa Kerk. Senhor presidente, senhores, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público, senhor presidente, para esta sessão, eu estou sem pauta. Obrigado, conselheira. Para relatar pela ordem, conselheira Anselmo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, demais conselheiras, eu aqui desculpe, não sei se há algum problema com a minha estação aqui de trabalho, mas eu só estou verificando aqui a presença da doutora Estela e do conselheiro Fernando, pelo menos visualmente. De qualquer modo, excelências, hoje eu teria três processos para a nossa relatoria. E desculpe, claro, a doutora, desculpe, a doutora Estela, é representante do órgão ministerial junto a esta posta de contas. Excelências, eu teria três processos na minha relatoria de hoje. Então, excelências, eu começaria com o processo de número 7.717, de 2006, que se refere às contas de gestão, gestor da prefeitura de Anadia, exercício financeiro de 2005. Excelências, eu vou fazer um resumo, e qualquer dúvida, eu aqui tento fazer os esclarecimentos que vocês, excelências, porventura, entenderem. É um processo, excelências, em que a análise dele, feita pela nossa diretoria competente, ela apontou algumas irregularidades, tais quais indícios de irregularidades em notas fiscais, falhas de natureza legal e formal apresentadas no procedimento administrativo de contratação, isto é, quando existiram racionamento de despesas e irregularidades nas contratações de aluguel de imóveis e veículos, bem como de bandas musicais. O Pleno, em 29 de julho de 2008, por meio de decisão simples, publicado no Diário Oficial do dia 31 do mesmo mês e ano, converteu o andamento processual indiligente ao gestor da época para que encaminhasse as documentações faltantes e querendo apresentasse suas justificativas de defesa. O prefeito, à época, solicitou vistas, desculpem, vistas na solicitação de prorrogação de prazo para apresentação de defesa, o que foi concedido conforme o processo de 1807 e 2008, anexo ao processo principal. Em análise verificada, excelências, há também aqui uma situação em que o gestor, o senhor José Raimundo Damos Barros, ele falecer em 2015, conforme consulta no Cadastro de Pessoas Físico-CPF da Receita Federal do Brasil. E depois em que o gestor fez essa solicitação de prazo, mais nenhuma atuação no processo de sua parte aconteceu. Excelências, só um minutinho, por favor, estou com uma pequena sala aqui de fundo só, peço aqui licença para poder rapidamente sim, excelências. Voltando, das situações aqui que nós encontramos nos autos, há exemplo do que apontados pela diretoria técnica, quanto à questão de indícios de irregularidade das notas fiscais, as mesmas foram assim, colocadas ao análise da Secretaria de Fazenda Estadual e sobre elas indicou que não haveria nenhum problema com as notas fiscais, tendo em vista que elas seriam idôneas. Quanto à questão das falhas de natureza legal e formal apresentadas nos procedimentos administrativos da contratação, na verdade, foram cerca de mais de 20 processos de, por assim dizer, em que se utilizou o convite como modalidade de licitação. O tracionamento de despesa em virtude da utilização desta modalidade, o que em alguns contratos analisados faz intuir que, como houve semelhança de objeto e o sussumatório, a licitação poderia ter sido exigida um procedimento mais complexo do que o convite. E também, quanto à questão das regularidades na contratação de aluguéis imóveis e também de veículos, a gente verifica que a diretoria em alguns casos afirmara que haveria indícios de montagem de procedimentos de processo administrativo para o gasto público. Excelência, não se tendo em vista que a principal situação de irregularidade apontada pelos técnicos foi que nenhum desses procedimentos administrativos teriam sido encaminhados ao tribunal, ou seja, tanto aqueles que a diretoria acusou não existir para justificar os contratos, como aqueles que a diretoria acabou analisando os contratos, nenhum dos dois foram, por assim dizer, remitidos ao tribunal. Excelência, de todo o apanhado que verificamos aqui, apesar de algumas situações pontuais indicadas pela diretoria técnica, nós não tivemos condições nos autos de verificar se houve se houve dano configurado. Ainda, excelência, aqui, dano implícito segundo a jurisprudência do STJ quanto à questão da dispensa indevida de procedimento licitatório aqui de modo geral, abrangente. E dessa forma, excelência, eu tenho o entendimento que não havendo a possibilidade inclusive de desenvolvimento regular a partir da morte do falecimento, a partir da morte do gestor, do falecimento do gestor, essas situações que a RGUL poderiam tender até apontar por uma irregularidade das contas, mas tendo em vista que mesmo em questão dessa falta de informação do Tribunal de Contas para que o Tribunal pudesse ter uma posição completa, firme, a respeito, apesar aqui das indicações, mas sem a comprovação documental forte naquilo em que é afirmado, eu trago o meu entendimento no sentido de que essas contas elas deveriam ser trancadas. Eu aqui pedir a licença para não entrar no método, acredito que vossas excelências saibam da questão doutrinária do que caracteriza o arquivamento das contas do gestor falecido em que nós falamos inclusive algo semelhante na sessão anterior, tendo em vista que a natureza do julgamento de contas apresentam três naturezas, de natureza política, a de sancionatória e que inclusive uma dessas pelo lapso temporal não estaria mais em condições de análise pelo tribunal, a questão de natureza política, essa também não caberia a nós, mas o entendimento mais recente dos tribunais superiores a apenas a Câmara Legislativa para tratar do assunto teoricamente quanto a questão mesmo política, dando essa ideia doutrinária a respeito, inclusive aqui novamente nos utilizando dos entendimentos do Conselheiro Tribunal de Contas e Caldo Surtados em seu livro de Direito Financeiro e também do posicionamento do TCU do ministro Augusto Chegão Cavalcante e que traz de forma bem detalhada essa questão, eu trago o voto no sentido de que nós julguemos essas contas, deliberamos que essas contas elas sejam julgadas no seguinte sentido, que nós emitamos o juízo aqui quanto a questão do trancamento dessas contas de gestão do gestor falecido, tendo em vista que ela não teria mais aptidão para a sua continuidade e pela ausência de dão que por nós não vista nesses autos também não teria condição de continuar contra aqueles que lhe cedessem após o falecimento e além disso senhores também o encaminhamento de eventual julgamento à Câmara de Vereadores para as medidas de sua competência quanto ao aspecto político analisar e evidentemente aqui os encaminhamentos também de praxe ao gestor atual do município para que aqui tenha conhecimento e ciência dos fatos aqui observado para que evite a sua repetição principalmente quanto ao envio das documentações obrigatórias de envio ao Tribunal de Contas e publicização desta decisão para os seus efeitos legais é como voto senhor presidente essas contas seriam de que ano conselheiro só para saber se relaciona o Ministério Público seria do ano de 2005 senhor conselheiro 2005 não há necessidade mas a não ser eu faculto naturalmente ao Ministério Público se gostaria de fazer alguma avaliação algum comentário conselheiro eu agradeço realmente as contas em 2005 não conta com parecer do Ministério Público de Contas mas eu fiquei com uma dúvida queria que se fosse possível o conselheiro Anselmo esclarecesse porque pelo registro na pauta se trata de um processo de auditoria e ao final houve um questionamento sobre o aspecto político do julgamento então eu fiquei realmente em dúvida se se trata de um processo de contas de gestão de auditoria ou se seria um processo anual de contas de governar o que eu entendi seria um processo de auditoria pode confirmar por favor conselheiro sim excelência são contas de gestão da praxe em que o tribunal tem se utilizado algo que mudou aparentemente só a partir de 2016 em que há uma análise de toda a gestão daquele município em 2005 não especificamente há um aspecto isolado então por isso contas de gestão quanto a questão política excelência mais recentemente os órgãos tribunais superiores eles têm entendido que inclusive o contas de gestão ou contas de governo quem teria a última palavra mas claro no aspecto aí político na questão de julgar o gestor inelegível ou não seria a câmara de vereadores no caso entendem vista excelências que com esse julgamento de trancamento de uma decisão terminativa desta corte de contas o meu entendimento é que façamos a comunicação a câmara de vereadores para que ela tome conhecimento embora como eu disse anteriormente a questão política também ela aí esteja um pouco prejudicada tendo em visto o falecimento do gestor e eventual entendimento divergente da câmara de vereadores não vai fazer não vai ter como nós sabemos aquele desenvolvimento adequado quanto ao eventual julgamento do gestor em questões de poder ou não está apta a disputa de carros eleitorais a senhora procuradora agradeço conselheiro obrigado em discussão a matéria apresentada pelo conselheiro Anselmo senhor presidente eu sou em dadação por favor conselheiro Anselmo vossa excelência fez referência à fundamentação normativa legal ou regulamentar com relação ao trancamento das contas ou desse processo específico aí de de auditoria excelência eu eu aqui utilizei inclusive de outros processos mas há uma uma parte na lei orgânica do tribunal onde fala das questões das decisões quanto ao julgamento dos processos do tribunal e uma delas trata da questão do julgamento terminativo o que é o caso nesse momento e também excelência dos processos como o texto é longo eu teria que verificar e há também alguns precedentes nessa casa que também não deixam de observar a questão doutrinária em que trago também aqui como razão de decidir que são as constantes nos processos 57 de 2018 de 2012 6098 de 2013 e 8320 de 2014 excelência desculpe excelência 8320 de 2004 não 2014 eu confundi aqui as datas continue discussão processo encerro a discussão submeto a votação os conselheiros e conselheiras se estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado conselheiro pode continuar a votação excelência excelência deixa eu verificar aqui na minha pauta rapidamente eu também excelência eu teria o processo 881 de 2007 que seria um julgamento de contas de gestão do IMEC ano de 2006 e aqui um voto visto excelência 2465 de 2016 eu neste momento iria vou relatar esse processo 2465 de 2016 só um minutinho eu gostaria de fazer um pedido em relação a esse processo 2465 de 2016 eu tenho uma situação de impedimento desculpe de suspeição e eu solicitei ao procurador Enio que já iria participar da sessão em sequência da câmara que me substituísse especificamente nesse processo que seria relatado por vossa excelência se possível postergar um pouco a relatoria dele para eu poder solicitar que ele ingresse na sessão ou até deixar ele para se puder haver inversão da pauta deixar ele para o final da sessão porque aí certamente ele já estará presente excelência tá tudo bem eu eu concordo mas mas pergunto a vossas excelências a questão do da deixar para o final como eu já comecei a minha relatoria ela ficaria cindida eu poderia relatar tentar relatar outro processo e caso não seja possível essa substituição excelência eu eu faço o adiamento para a próxima sessão eu não sei se teria algum prejuízo porque pelo que eu noto a liminar concedida ela continua é valendo então não haveria prejuízo para o interesse público não sei se vossa excelência tem o mesmo pensamento eu acho que sem problema por favor sem problema tá agradeço então eu vou relatar excelência o processo só mais um minutinho por favor que tem que ver várias coisas aqui o processo 881 de 2007 é prestação de contas de gestão do instituto de meteorologia e qualidade de Alagoas o eita agora eu tô aqui numa dúvida que eu pedi porque essa informação não é fácil pra minha assessoria até verificar se o gestor ainda é um gestor é vivo deixar foi uma das últimas nos últimos pedidos porque como é um processo deixa eu só verificar excelências infelizmente acontecem essas situações se eu tenho alguma não queria fazer essa relatoria dentre outras situações sem saber se o gestor fazer um processo de julgamento com o gestor realmente em condições de de ter a sua gestão apreciada por essa corte de contas excelência desculpem por isso que eu queria deixar esse processo para relatar depois mas eu não 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 tive essa informação pelo menos confirmada formalmente eu não queria elevá-los a qualquer erro então eu faço aqui o adiamento tanto desse processo quanto o do outro processo da em que a procuradora doutora Estela alegou questões de suspensão para a sua atuação excelência pois não excelência eu acabei de falar agora com o doutor Enio ele já está ingressando na sessão se for conveniente para a excelência aguardar um minutinho ele já deve estar ingressando eu aguardo sim é o tempo em que a nossa assessoria pode até nos ajudar a respeito das dentre as nossas solicitações nesta última quanto a questão do gestor falecido quanto a um processo anteriormente nem sempre o sistema de consulta nosso ao cadastro de CPF da gestão federal está normalizado e às vezes até quando ele normalizado a informação não está lá atualizada como foi o caso do processo anterior em que a conselheira Maria Cleide pediu o visto que mesmo tendo as notícias na internet embora com nomes diferentes uma pessoa tem um nome lá de registro mas é conhecido por outro nome às vezes até as notícias dão aquele nome que é mais conhecido aí fica difícil fazermos o cotejo a comparação com o nome lá registrado no cadastro de da receita federal que temos aí um convênio para esse tipo de pesquisa inclusive então eu aguardamos o doutor eu estou vendo aqui que ele já já está na sala perfeitamente bom dia bom dia a todos bom dia é bem bem-vindo doutor Enio vossa excelência sabe que foi está entrando na sala para substituir a nossa procuradora geral em função da suspensão que ela se impõe portanto eu conselho a palavra ao conselheiro Anselmo para que possa relatar o processo da suspensão da procuradora doutora Estela doutor Enio pode deixar o microfone delegado para não haver muito obrigado excelência então trazendo aluno em processo 2465 de 2016 na verdade é um rotovista cuja relatoria originária é do conselheiro só sem verificar rapidamente aqui é o conselheiro Sérgio Ricardo Marcial na verdade excelência é um daqueles processos é uma apresentação com o pedido inicial oferecida pelo Ministério Público Junta Corte de Contas originada de denúncia formulada ao órgão ministerial pelo escritório Monteiro e Monteiro Advogados promovido em face do senhor James Ribeiro Sampaio Calado Monteiro prefeito de Palmeiras dos Innsos exercício financeiro de 2014 e do escritório Henrique Carvalho Advogados é o objetivo é verificação é de supostas irregularidades ilegalidades na realização de contratos por meio da inigibilidade de licitação principalmente aqui para atuar na execução desculpe para atuar na execução provisória de título judicial em face da União referente a valores devidos a municipalidade a título de verbos do FUNDEF foi chamada aqui pelo Ministério Público de possível ocorrência na contratação do escritório Henrique Carvalho Advogados a exemplo de contratação por legibilidade sem preenchimento dos requisitos legais bem como os riscos de dano horário devido ao percentual de honorários a serem cobrados no importe de 20% dos valores judicialmente recebidos quanto a rubrica citada consta também nos votos de manifestação do escritório Monteiro e Monteiro Advogados no sentido de trazendo informações sobre decisões semelhantes no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco como a lição de denúncias a favor do município de Marial e após a análise das informações trazidas pelo escritório anexado ao processo encontrando inclusive a quantidade de prestação de contas de serviços jurídicos entre a Associação dos Municípios Alagoanos a AMA e o denunciante o pedido de execução realizado pelo escritório Henrique Caval Advogados no processo tal que tramitava a época a segunda a fala da sessão judiciária de Alagoas bem como decisão sem mesmo juízo indeferindo o requerimento do denunciante o escritório é Monteiro e Monteiro Advogados que se tratava de situação correlata enfrentada pelos mesmos com outra municipalidade o Ministério Público de Contas então requereu em síntese a adicibilidade da representação o deferimento monocrático de cautelar com medida de disponibilidade dos valores correspondentes honorários advocatistas contratuais supostamente devidos determinação para que o gestor promovesse os pagamentos honorários dos contratuais supostamente devidos em razão da demanda judicial federal com relação a esse precatório do Fundef e caso já tivesse acontecido algum pagamento determinar a disponibilidade sobre os bens do escritório da advocacia beneficiária e do gestor responsável pelo pagamento comunicar segundo a vara da Justiça Federal o interior do Teor dessa decisão com a questão da indisponibilidade dos bens a serem comunicados bem solicitando aquela informar se os honorários contratuais se os honorários advocatistas contratuais já teriam sido pagos ou destacados ou retidos em favor do credor a submissão do processo ao pleno claro para que seja terminada a continuidade do procedimento encaminhamento aos órgãos técnicos da casa para atendimento das diligências internas a critério do relator além de solicitação para que o determinado gestor a apresentação dos documentos e informações relativas à situação aqui epigrafada que informasse se os serviços regulares da assessoria jurídica do município estavam sendo prestados anualmente por servidores efetivos comissionados ou mediante contratação apresentação dos processos administrativos relativos às contratações dos escritores da advocacia seja para a fase de conhecimento quanto à questão do direito àqueles precatórios da União seja pela execução do eventual título já ali configurado que tenha a ver como já disse anteriormente com a questão do FUNDEF informando inclusive se houve envio ao Tribunal de Contas e caso negativo que os mesmos fossem encaminhados excelências dentro das situações que caracterizassem a possível prorrogação dessa contratação a verificação formalmente dos eventuais pagamentos e ao final após as diligências a citação dos representados para em 15 dias querendo apresentassem as suas alegações defesa e retorno evidentemente à auditoria e ao Ministério Público de Contas para as medidas de sua competência tendo continuidade desculpem aqui agora a questão de energia deixa eu só verificar aqui o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel apresentou o voto na sessão plenária de novembro de 2017 no sentido de eu posso aqui acredito se o conselheiro lembrar porque também é extenso apresentou o voto nas mesmas hipóteses sugeridas pelo órgão ministerial em nessa sessão o conselheiro Fernando Toledo pediu vistas do processo e em 10 de novembro de 2020 apresentou na sua manifestação entendendo pela possibilidade de contratação dos serviços advocatistas por legibilidade de licitação para execução de direito judicial coletivo alcançado pela AMA de acordo com consulta respondida pelo tribunal no processo TC 4559 de 2015 publicado no no diário do nosso tribunal em 4 de setembro de 2019 bem como entendendo que nos autos não restou demonstrado indício de existência do fato denunciado a falta de notória especialização pelo escritório contratado e ainda por último entendendo que as informações presentes nos autos demonstram que o escritório possui notória especialização para atuar em diversas demandas com este mesmo objeto e assim o voto foi no seguinte sentido assim firme na adicção do que estabelece o artigo 191 do regimento interno desta corte de contas entendo que no caso não estão preenchidos elementos autorizadores do recebimento da presente representação razão pela qual o voto no sentido de rejeitá-la caçando a medida cautelar proferida preservando contudo as competências e atribuições do conselho relator de em processo próprio de fiscalização instruir apreciar e submeter a este colegiado os termos da contratação e a preço para julgamento e foi quando pedimos vistas e que agora estamos trazendo em cintas excelência essa a caracterização destes autos fica aí excelência então saber se o órgão ministerial deseja fazer alguma deseja participar fazendo alguma incursão a respeito do que até aqui relatamos senhor presidente só considero para melhor juízo que eu posso até eu imagino que tratando-se de um voto vista vossa excelência poderia continuar a votação e se houver alguma questão de ordem o ministério público entraria para fazer algumas considerações imagino desta forma o ministério público já deve ter se pronunciado nos autos e o vossa já está trazendo voto vista senhor presidente não só para opinando no sentido do prosseguimento não feito justamente como já trazer por vossa excelência o ministério público na verdade é uma representação que foi por nós ofertada e a gente o MP o parque requer que seja corrobora todos os termos da representação feita no sentido da concessão da medida cautelar e da devida instrução processual a fim de que posteriormente os autos retornem para manifestação final de mérito obrigado doutor doutor por favor excelência é um processo por nós já conhecido esse assunto quanto a questão do reconhecimento da própria da própria rubrica do fundef quanto a questão do pagamento dos escritores e da sua contratação pagamento com as rubricas advindas do precatório desse fundef parece é fato que nós já conhecemos bem e que vemos há muito tempo tratando sobre esse assunto excelência assim apesar de eu ter feito aqui algumas se ter é colocado algumas situações todos sabem o meu posicionamento a respeito tendo em vista os vários processos do que aqui tratamos excelência o meu voto na verdade ele praticamente coincide e vai no encontro daquilo que foi determinado pelo conselheiro Sérgio Maciel no mesmo sentido e acredito que também aí em termos praticamente idênticos ao que propôs o Ministério de Contas o meu voto seria no único sentido apenas de chamar primeiramente os denunciados o gestor aos autos para se manifestar após isso as outras diligências requeridas pelo Ministério Público e deferida pelo conselheiro relator originário e também excelência entendendo que sim o tribunal ele tem a competência para atuar no feito devido a contratação já que uma vez essa contratação ela envolveria o seu pagamento com recursos do Fundef no qual a competência do Tribunal de Contas está assegurada então seria a única situação em que o nosso voto pode ser diferente uma questão de apenas oportunidade da realização de diligências que primeiro eu tenho o sentido de que fossem citados chamados primeiramente denunciados para se manifestar e após isso as outras diligências quer internas quer externas e ao final a devolução do processo sim também essa outra diferença é que ao invés de voltar a auditoria tendo em vista as mudanças em suas competências elas não mais iriam a auditoria e após as diligências externas instruindo corretamente o processo retornar ao Ministério Público para a sua manifestação final e evidentemente aqui é claro estou falando do recebimento e claro excelência a manutenção da liminar como é deferida pelo conselheiro Sérgio Maciel em termos em centros de excelência é esse o meu voto é uma matéria que todos conhecem quer quanto a questão mesmo da rubrica Fundep quer quanto ao pagamento de honorários de instituições advocatistas quanto a esse recurso e também quanto a forma de contratação de tais entidades esse é o meu voto senhores conselheiros eu submeto a discussão o processo apresentado pelo conselheiro a céu que já traz naturalmente só para o melhor esclarecimento o voto originário do conselheiro Sérgio pela admissibilidade que é seguido o sítio do Ministério Público tem o voto vista apresentado por mim e nesse momento inclusive eu gostaria de fazer uma pequena consulta a vossas excelências esse voto tem esse processo tem o voto meu e eu estou nesse momento na presidência da corte de contas não só substituindo mas na presidência mesmo assumindo a presidência em função do afastamento temporário do conselheiro presidente Otário Lessa eu gostaria de saber se eu poderia manifestar desse caso como presidente da casa nesse momento se eu não sei qual é a ideia de voto da excelência em relação a isso o Ministério Público poderia ter alguma opinião sobre isso o senhor senhor presidente eu acredito que como o voto de vossa excelência já foi proferido o julgamento ele pode prosseguir não teria problema nenhum agora caso haja alguma situação em que vossa excelência vá mudar o voto aí nesse caso seria interessante que seja feito adiamento do processo para quando houver outra sessão em que vossa excelência não esteja presidindo mas caso não haja modificação no voto como o voto já foi dado no processo acredito que o julgamento pode prosseguir obrigado é dessa forma que entendo mas conselheiro só para abreviar excelência eu entendo diferente apesar do doutor Enio indicar uma situação específica quanto a mudança de voto eu entendo que vossa excelência assim como qualquer outro conselheiro estando na substituição que é provisória do 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 presidente não haveria nenhum empecilho tanto para vossa excelência relatar votar em nenhum sentido acredito que vossa excelência isso é uma manifestação inclusive já dado em outros em outras situações muito muito parecidas como essa senhor presidente essa é a minha é a minha opinião a minha a minha ideia a respeito obrigado conselheiro anselmo a minha parece que o substituto doutor Sérgio precisa se manifestar ele tinha ligado o microfone ou não pode não conselheiro senhor presidente com relação a essa questão de ordem eu acompanho o conselheiro anselmo brito mesmo entendimento aqui portanto eu poderia continuar a votação eu continuo em discussão o processo senhor presidente gostaria de participar da discussão a conselheira da Raquel tem ligado o microfone vai participar da discussão ou não parece que não portanto eu encerro a discussão senhor presidente senhor presidente senhor presidente eu gostaria de participar da discussão senhor é com a palavra vossa excelência então conselheiro Sérgio muito obrigado desculpa senhor presidente é só fazer um retrospecto com relação a esse processo ele originalmente foi da minha relatoria quando eu substituí o conselheiro Cícero conselheiro Cícero Amélio e por coincidência nessa oportunidade eu continuo em substituição ao conselheiro Cícero Amélio que se aposentou é mas a época desse é daquela substituição em que eu relatei esse processo eu eu gostaria só de fazer assim um breve histórico desse processo ele não é tal como esse processo existem outros processos tramitando aqui nessa corte com tratando desse mesmo desse mesmo tema dessa mesma matéria inclusive é aqui como no gabinete do substituto eu já tive a oportunidade de relatar processo em que se discutia esse mesmo tema bem é o o o Ministério Público de Contas ele representou esse Tribunal de Contas é em razão de uma denúncia formulada pelo escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados é que tinha interesse inclusive é nesse serviço de advocacia porque ele como todos sabemos é o próprio escritório Monteiro e Monteiro é realizou esse serviço para diversos municípios aqui no estado de Alagoas e ele entendia que inclusive é somente ele poderia realizar esse serviço em razão de um um contrato prévio que ele tinha com a AMA alguma coisa desse desse tipo então é o interesse próprio do escritório Monteiro e Monteiro ele alegou é a ilegalidade na contratação é do escritório do escritório de advocacia Henrique Carvalho advogados pelo município de Palmeira dos Índios então invocando sustentando que foi irregular essa contratação que não poderia ser por inexigibilidade e o Ministério de Contas encampou essa denúncia representando o Tribunal de Contas e que de fato eu após examinar esse foi um dos primeiros processos que se não me engano acho que foi o primeiro sobre o tema que eu examinei e após examinar aqui eu proferi o voto mas na fundamentação fiz o exame dos fatos trazidos ao processo examinei sobre a inexigibilidade que naquele caso não cabia inexigibilidade porque não preenchi os requisitos para que fosse inexigível o processo por exemplo não não continha a presença simultânea dos requisitos como o serviço técnico especializado natureza singular do serviço e notória especialização dos contratados é em síntese o serviço era para execução dos precatórios é um simples pedido da justiça no caso da justiça federal para executar aqueles precatórios no serviço de advocacia é um serviço simples não tem essa esse caráter singular e também de notória especialização exigência de notória especialização do contratado inclusive a própria procuradoria do município poderia realizar esse serviço então todo o processo a fundamentação foi nesse sentido de enfrentar e de certa forma afastar essas alegações e ao final a gente no meu caso aqui o voto foi no sentido de conceder a medida cautelar pleiteada pelo ministério público de contas em determinando ao gestor que se abstivesse de promover o pagamento de honorários advocatícios né devido em razão daquela demanda e também caso já tenha havido pagamento referente aqueles serviços determinava também a execução provisória da reposição dos recursos do fundef e que informasse essa corte de contas no prazo de cinco dias o valor total pago o credor data de pagamento e outras informações também que encaminhasse a diretoria de fiscalização dessa corte de contas o processo para que fossem adotadas as providências inclusive inspeções e diligências que se fizessem necessárias objetivando a apuração imediata dos fatos apontados irregulares naquela representação também que se oficiasse a segunda vara da justiça federal no estado de Alagoas para solicitar informações sobre os precatórios que foram pagos ao município de Palmeiras dos Índios e também uma determinação ao prefeito daquele município para que no caso do 15 para que no prazo de 15 dias encaminhasse informações e documentos que foram relacionados aqui no item 5 do decisório e também por fim por dar ciência aos interessados e ao prefeito do município e os representados então foi nesse sentido senhor presidente todos nós já conhecemos essa situação dessas contratações e em razão disso eu não vejo que foi alterado esse quadro para que eu tenha o voto por exemplo tenha que mudar meu voto ou então sugerir um aditamento ou uma supressão dele então em razão disso eu mantenho o voto que eu propus naquela sessão lá do ano de 2017 ainda e que mantenho na sua integralidade era isso senhor presidente obrigado continua em discussão conselheira eu queria só confirmar eu fui informada que já tem voto do conselheiro Rodrigo nesse processo eu não tenho certeza eu gostaria de citar como o processo está com conselheiro Anselmo para que ele possa verificar isso para a gente por favor conselheiro Anselmo excelência só um minuto que eu vou fazer essa verificação que na verdade nós temos aqui apenas o voto o processo físico em si para verificarmos não temos temos apenas o voto deixa eu dar uma pesquisada verificada no voto um minutinho por gentileza é verdade eu acho que não vai ter voto físico né talvez tivesse que fosse a informação é da própria sessão da coordenação do plenário enfim é que a a o conselheiro Rodrigo adiantou o voto quando o processo foi relatado ainda em 2017 voltando com o relator só complementando excelência a minha professora me responde que sim que foi vão confirmar mas parece mesmo que foi teve um voto sim teve um voto sim bateu a data correta desse voto foi um voto oral não consta fisicamente nos autos dessa informação a assessoria de vossa excelência a assessoria de vossa excelência conselheira assumida do doutor Ana Raquel confirma a posição do conselheiro se o gabinete confirma a assessoria de que houve antecipação de voto do conselheiro Rodrigo ainda em 2017 quando foi levado pelo conselheiro Sérgio é importante já ficar consignado podemos escolher esse voto do conselheiro Rodrigo no sentido de acompanhar a relator sem nenhuma dificuldade portanto eu posso até encerrar pode não ser considerado parece-me que sim tem razão do doutor Raquel infelizmente essa informação ela não consta nos autos é algo que às vezes deve ser registrado em outros lugares principalmente pela assessoria mas eu tenho informação que foi o voto realmente em 28 de novembro de 2017 ele adiantando o seu voto concordando com o relator originário então é portanto para simplificar eu encerro a discussão eu só vou colher nesse caso o voto da conselheira Rosa que os demais já se manifestam nesse programa como é que vota vossa excelência conselheira Rosa presidente eu acompanho o voto trazido pelo conselheiro Anselmo que se deu o voto acompanhando o voto do relator originário conselheira senhor presidente só para não ter qualquer problema de entendimento o nosso voto é parecidíssimo semelhante ao do conselheiro Sérgio acontece que nós apenas invertemos algumas etapas parece-me que com o que está sendo decidido é a continuidade do voto do conselheiro Sérgio então conselheira Rosa prevaleceria a a a a a ordem de gradação de atuação do conselheiro Sérgio e não a minha inversão a a a nossa é simplesmente conselheira Rosa que ao invés de fazermos diligências é antes de citar o gestor é fazermos após a sua citação mas acredito que se for preciso uma próxima diligência depois de citado não haveria problema em ser refeita então é só uma questão de otimização do trabalho do tribunal mas parece que a ordem do conselheiro Sérgio é que está sendo mantida senhora conselheira só para esclarecimentos portanto fica aprovado o voto do conselheiro originário do conselheiro substituto doutor Sérgio Maciel continua vossa excelência conselheira Sérgio senhor presidente não nesse caso não ficaria dois votos em um sentido e dois votos no outro não conselheiro porque o conselheiro Sérgio parece que faz a adesão a ordem que o conselheiro Sérgio propõe não é isso conselheiro Sérgio para que não quejamos confusão na da elaboração do acordo na verdade senhor conselheira Rosa por favor conselheiro o que eu entendo que me filia ao entendimento de vossa excelência é a oportunidade de manifestação do gestor entendeu no tempo em que vossa excelência entende primeiro ofertar essa oportunidade para que o gestor se manifeste e nisso eu acompanho o entendimento de vossa excelência foi exatamente com relação a este ponto e no que mais é diverge vossa excelência eu não percebi é nesse sentido que eu acompanho é o voto trazido por vossa excelência de oportunizar em primeiro a manifestação do gestor bom bom então vamos fazer o seguinte nós temos duas situações distintas nós temos o voto do conselheiro Sérgio com uma ordem de atuação do tribunal para ser mais sucinto e nós temos o voto do conselheiro do conselho com a outra ordem portanto isso difere o voto empatou o voto senhor presidente pois não conselheiro Sérgio a rigor seriam diligências internas que não trariam problema para o gestor ele seria citado para se manifestar de toda forma a respeito eu apenas por uma questão de otimização entenderia que ele citado se fizesse as diligências de uma vez só mas para o tribunal de contas na verdade seria indiferente mas sendo assim excelência até pela primazia entendo senhor do julgamento celere tendente a irmos ao mérito mais rápido possível eu não teria problema aqui nesse aspecto fazer esta mudança senhora conselheira senhor presidente e acompanhar o voto do conselheiro Sérgio integralmente porque o gestor ele vai ser de toda forma citado não haverá prejuízo para que ele se manifeste nos autos conselheiras senhores conselheiros entendo a posição do conselheiro Anselmo e em virtude de ser o voto que divergia diferenciava um do outro era aos nossos olhos esse apenas isto em virtude de ao próprio conselheiro que esteve com os autos e melhor analisou não entende que a dificuldade em fazer da forma trazida pelo conselheiro originário nós também da mesma forma nos colocamos senhores senhor presidente só um esclarecimento eu já queria proclamar o resultado para que fosse excelência mas assim só para ficar também esclarecido para não eu acho que o que o conselheiro anselmo brito propôs ele está no dispositivo no item 6 aqui do nosso voto que é da ciência com envio de cópia do inteiro teor da presente decisão ao senhor James Ribeiro Sampaio Calado ex-prefeito do município de Palmeiras dos Índios e ao escritório de advocacia Henrique Carvalho advogados por meio de seu representante legal Henrique Carvalho Araújo concedendo-lhes o prazo de 15 dias a partir da ciência para querendo se manifestar nos autos então esse dispositivo sexto aqui dá oportunidade para os representados apresentarem o contraditório pela defesa ou qualquer outro esclarecimento que venha posteriormente sanear os autos e assim por diante é isso o presidente era só um esclarecimento proclamado o resultado fica vencido o conselheiro Fernando e o vencedor o conselheiro Sérgio Maciel que vai naturalmente conseguir o acordo e da tramitação do feito continua vossa excelência conselheira Selma com a relatoria e ao mesmo tempo agradecer a presença a contribuição valiosa do doutor Enio Pimenta é substituído a nossa procuradoria general doutor Estela também na doutor minha excelência como aqui dito anteriormente eu faço o adiamento do processo só um minutinho 881 de 2007 para a próxima sessão do pleno para que possa trazer essas informações como disse aqui antes de uma forma mais segura apesar de ter me chegado a informação de consulta no site da receita confirmando que o gestor estaria nas suas faculdades estaria vivo mas eu preciso ainda fazer essa complementação porque eu aqui fico com receio de que essa pesquisa também foi feita em processo anterior e não constava essa atualização e o gestor já havia falecido dentre outras questões menores que não vai ter nenhum prejuízo ao julgamento em próxima sessão o senhor relatou então esse processo aqui eu peço que constinhar porque ele está sendo adiado para a próxima sessão e sendo assim a minha pauta de hoje está esgotada senhor presidente muito obrigado conselheira Sérgio registrando na direção do plenário o adiamento do processo 881 2007 por solicitação do conselheiro Anselmo Brito para relatar pela ordem conselheiro Sérgio não é isso? Conselheira Ana Raquel senhor presidente desculpe desculpe então pela ordem conselheira Ana Raquel eu me coloquei aqui para convocar pela para relatar pela ordem a conselheira doutora Ana Raquel senhor presidente senhora conselheira senhores conselheiros doutora Estela representando Ministério Público de Contas senhor presidente do gabinete do conselheiro Rodrigo eu tenho um processo pautado que é o processo TC 9601 de 2020 e na verdade esse processo ele foi pautado por equívoco nosso ele tem como responsável uma pessoa do meu círculo de amizade inclusive já me já me manifestei já verbei minha suspensão em outros processos anteriores mas até o momento que depois ele foi pautado eu não tinha percebido que ele constava também como responsável então eu gostaria de retirar de pauta senhor presidente esse processo do meu gabinete eu tenho um processo esse pautado que é o TC 646 de 2017 que trata de um recurso de reconsideração interposto pela senhora Giselda Barbosa de Souza Lins em face do acórdão 1077 de 2018 que registrou aplicação de multa à gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela pelo não envio no prazo a este tribunal da segunda remessa do CICAP de 2016 referente às obrigações de março e abril de 2016 o pleno do tribunal de contas decidiu em acordo de número 1077 de 2018 pela aplicação de multa de 100 faus a gestora tendo sido notificada através do ofício número 019 de 2019 em contas cientificada da decisão a gestora apresentou pedido de reconsideração em 24 de janeiro de 2019 portanto tempestivamente alegando que embora o prazo regulamentar não tenha sido cumprido inexistiu lesividade ao erário já que não se comprovou já que não se comprovou a existência de prejuízo e que o erro foi devidamente sanado que não houve culpa ou dolo em relação ao envio intempestivo o que não permite aplicação de sanção o ministério público de contas se manifestou através de parecer número 134 de 2019 da primeira procuradoria de contas cuja conclusão opina pelo não acolhimento do recurso mantendo sim todos os seus termos acordam ver gastado esse é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público eu apenas ratifico o parecer da primeira procuradoria no sentido de conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração por não existirem fatos novos que consigam afastar o fato gerador daquela daquela sanção doutora anáquia no intuito de simplificar senhor presidente já que esse tipo de processo bem como os argumentos já foram trazidos inúmeras vezes debatido e deliberado eu apenas faço constar que o meu meu voto é no mesmo sentido do do parecer do ministério público de contas pelo conhecimento do recurso de recuperação mas negando seu provimento e mantendo em todos os termos o acórdão recorrido é em discussão é em discussão e serve a discussão submeto a votação os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão senhor presidente eu acompanho a relatura aprovado continuo com a palavra conselheira do instituto doutora Ana Raquel senhor presidente para a sessão de hoje eram só esses dois processos que eu tinha pautado para hoje obrigado conselheira para relatar pela ordem conselheiro Sérgio Marcelo senhor presidente sem processo para relatar pela ordem para relatar conselheira do instituto doutor Alberto bom dia senhores e senhoras tenho a relatar o processo nove nove noventa de dois mil e treze trata-se de uma consulta da prefeitura municipal de Maribondo através do senhor prefeito senhor Antônio Ferreira de Barros exercício de dois mil e treze então trata-se de consulta formulada por meio de ofício duzentos a dois mil e treze senhor prefeito Antônio Ferreira de Barros à época do município de Maribondo protocolada desde sete de dois mil e treze nesta corte de contas objetivando a obtenção do posicionamento desta corte sobre aumento salarial dos servidores mediante o plano de cartas e carreiras do município o consulente resumidamente o consulente submete a apreciação deste tribunal o seguinte questionamento transcrito em bitilitres a possibilidade jurídica deste município conceder aumento salarial previsto nos planos de cargos e carreiras aos servidores públicos e efetivos a procuradora jurídica dessa corte quando assim atuava nos casos dos processos de controle externo ao observar as requisitas de admissibilidade verificou que a questão versava sobre casos concretos divergindo do artigo sexto inciso 10 do resumido interno deste tribunal neste viés o caso não é de competência desta corte pois estaria se afastando da condição de órgão fiscalizador para assumir o papel de assessoramento direto sendo incompatível com suas atribuições o tribunal de contas é o consultivo aliás o tribunal de contas não é o consultivo e o consulente não juntou desculpe ele é o consultivo mas não no sentido de assessoramento e o consulente não juntou aos autos os referidos planos de cargos e carreiras nem tão pouco cooperação judicial de número 07.8242.2013.802.0020 que consta na comarca de Maribondon tratando sobre a reintegração dos servidores públicos exonerados após o julgamento dos respectivos processos administrativos logo em cumprimento do artigo 187 do resumido interno e resolução normativa 5 de 2018 os presentes autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que emitiu o despacho de número 38 de 2018 as folhas 14 sugerindo pela notificação do atual gestor de Maribondon a fim de que se manifestasse acerca do interesse em seguir com o questionamento uma vez que o 6 de 2018 já havia sido a consulta em 2013 formulada nessa consulta tendo verificado que houve mudança na gestão devido ao lapso temporal ocorrido desde a abertura do processo 10 de setembro de 2013 até a presente data do despacho 4 de nove de 2018 ou seja mais de 5 anos sendo assim acolhendo a solicitação ministerial e em atendimento ao artigo 5 de setembro do regimento interno o relator determinou que fosse procedida a diligência ao atual prefeito do município de maribondo senhor Leopoldo César Amorim Pedrosa para que no prazo de 15 dias informasse sobre o interesse na consulta formulada através do ofício de número 12 de 2018 bem como por meio postal de aviso de recebimento datado de 18 de 10 de 2018 considerando a notificação válida efetivada a partir do ofício de 2018 os votos foram encaminhados acessando o protocolo através de despacho eletrônico a fim de que fosse informado quanto a existência de defesa barra no caso manifestação do notificado ou citado relativo ao ofício anteriormente mencionado em 17 de maio de 2019 em atenção do despacho a sessão do protocolo após pesquisa no sistema comunicou que não localizou nenhuma manifestação do senhor Leopoldo César Amorim Pedrosa pertinente ao respectivo ofício na sequência em atendimento ao argumento interno ao artigo do nosso regimento interno o presente processo foi remitido ao Ministério Público de Contas que exarou o despacho de 1832 em 2019 opinando pelo não conhecimento da consulta ante a falta de interesse do gestor observou-se que somente em novembro de 2019 os autos foram remitidos ao gabinete desse conselho substituto atual relator do grupo 4 BN em 2013 em 2014 eu relatoro ao senhor presidente palavra do Estela bem a manifestação do Ministério Público que consta dos autos nesse sentido relatado pelo conselheiro Alberto de que não existiria interesse processual no procedimento dessa consulta eu concordo com esse posicionamento inclusive algumas sessões houve essa discussão aqui no pleno em relação a um outro processo de consulta que tratava de cúmputo da despesa de pessoal quando havia vereadores afastados por decisão judicial e naquela ocasião eu levantei essa questão se subsistiria interesse processual no prosseguimento de uma consulta que tinha sido protocolada no tribunal há muitos anos que já haviam sucedido duas ou três legislaturas e naquela ocasião o plenário decidiu que sim existiria interesse processual porque se trataria de uma orientação genérica com efeito erga hominis para outros gestores eu com todas as venhas ao que ficou definido naquela ocasião eu continuo entendendo que no caso de uma demora por tantos anos nesse caso aqui nós temos mais de o processo de 2013 né então assim eu acredito que deva sim ser avaliado o interesse processual no prosseguimento porque os normativos do tribunal eles exigem como requisito para responder uma consulta a existência de repercussão né de ponto de vista econômico financeiro enfim e nesse caso se a gente fizer uma análise de que de 2013 até 2021 não houve outra consulta por outro jurisdicionado nesse sentido então eu acredito que não seja uma questão de dúvida recorrente e não haveria essa repercussão eu acredito que nas consultas é luz do prazo que é estabelecido no regimento interno eu sei que é um prazo é um prazo curto que muitas das vezes não é possível observá-lo mas que sob o ponto de vista da razoabilidade a gente avalia se realmente subsiste interesse processual em responder porque o gestor já é outro a questão que suscitou a dúvida é a época certamente já foi resolvida e por isso eu ratifico essa manifestação que foi posta pelo Ministério Público nos autos uma manifestação do procurador-geral à época doutor Gustavo que eu reitero nessa ocasião em sendo ultrapassado essa questão da admissibilidade o processo não conta com manifestação do Ministério Público de contas numérico então nesse sentido eu acredito que deveria haver o retorno dos autos em sendo superada a palavra do doutor Roberto Sr. Presidente continuando eu também concordo com o posicionamento do Ministério Público e por esse motivo eu proponho como já foi muito bem colocado eu proponho que Vossas Excelências decidam não conhecer a presente consulta por falta de interesse no procedimento do feito pelo gestor esse caso muito concreto porque foram foram notificados e permaneceram em silêncio determinar o arquivamento presente o feito principalmente em função da falta de interesse de agir dar conhecimento por cópia da decisão de Vossas Excelências aos prefeitos da época e atual da publicidade a presente decisão a caso Vossas Excelências acatem e é como eu proponho a Vossas Excelências essa decisão Sr. Presidente Senhoras Conselheiras Senhoras Conselheiras Senhoras Conselheiras Em discussão processo relatado pelo Dr. Alberto eu encerro a discussão subito a votação os conselheiros e conselheiras ferem de acordo permaneçam como estão Excelência eu adoto o voto do Conselheiro Excelência aprovado continua com a palavra do Dr. Alberto Sr. Presidente e se assim encerra a pauta da minha relatoria por hoje obrigado Na encerrada pauta de relatoria eu faço as explicações pessoais e conselho a palavra a Vossas Excelências Senhor Presidente Pois é eu só queria saber dos integrantes da Primeira Câmara se podemos começar logo em seguida a nossa reunião ou se aguardamos alguns minutinhos Presidente cinco minutinhos pode ser pode ser pode ser então daqui a cinco minutinhos onze e meia mais ou menos daqui a cinco minutinhos nós começaremos então agradeço obrigado seu presidente não tendo mais quem queira usar a palavra explicações pessoais quero desejar a todos os senhores e senhoras as festas juninas da melhor forma possível muita harmonia entre as suas famílias sem excessos naturalmente em função da nossa pandemia que ainda está assolando e desejar a todos umas boas bom gourmet das nossas comidas típicas grande abraço a todos está encerrada a sessão convocando-os para a próxima em horário regimental a sessão